A morte de um cão em Piuí, supostamente causada por intoxicação após a ingestão de um petisco canino, está sendo investigada pela Polícia Civil de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela delegada da Núbia Quadros. Outros casos semelhantes também estão sendo investigados na capital. De acordo com a delegada da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, a tutora do animal disse que comprou o petisco em Belo Horizonte e após a ingestão, o cão teria passado mal e morrido. Ainda segundo a delegada, além deste caso de Piuí, há registro de seis mortes de cães em Belo Horizonte e outras duas em São Paulo de animais que também teriam consumido o mesmo produto. A empresa fabricante do petisco e a empresa que comercializa o produto em Belo Horizonte se manifestaram em nota. O grupo Pets, empresa que vende o produto Snack Everyday Sabor Fígado da marca Bassar, disse que imediatamente quando o fato foi noticiado, retirou voluntariamente os produtos dos pontos de vendas da rede, notificando a empresa Bassar para ciência e providências, bem como colocou-se prontamente à disposição para colaborar com a apuração de todos os fatos. A Pets informa ainda que retirou preventivamente das lojas um outro produto da marca, o Snack Cuidado Oral Hálito Fresco, para análise. Já a Bassar Pet Food, fabricante e distribuidora do produto, informou que enviou os produtos citados para análise no laboratório no Centro de Qualidade Analítica, cujo resultado deve ser divulgado nos próximos dias. Por precaução, a companhia disse ainda que iniciou a retirada do lote 3554 do produto Everyday do mercado. A empresa informa ainda que vem tomando todas as providências para esclarecimento do fato desde o dia em que recebeu o primeiro relato de possível intoxicação e reforça que não há nenhum laudo conclusivo sobre a causa das mortes dos cães. A Bassar disse ainda que funcionários do Ministério da Agricultura realizaram inspeção na empresa em diferentes ocasiões nos últimos dias e atestaram que a fábrica atende a todas as normas de segurança alimentar e de produção e que os laudos do MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comprovam ainda que não há contaminação na linha de produção.